Ah não, ah não, agora me errei tudo isso Olha, vê se pode, Roberto Ele está sofrendo bullying Isso é bullying isso, aí ele vai postar Está torto, hein? O que, a corda? Você está se vendo o arco torto Você não fica de pé Agora eu não fico Não, não, fica de pé antes de pôr o pé Onde está o centro do arco? Não, 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 não Agora solta, aí Solta a corda Ae, moleque E ele ainda vai postar isso no YouTube ainda É